e aí gente ó é isso que serve o dinheiro público mentel vindo aqui buscar o menino agarrado na cachaça tudo tonto na hora dessa o helicóptero vai levar eles embora é isso que serve o imposto que a gente paga o menino dele passou a noite tomando cachaça agora vem cá lá e lá buscar o menino estava tomando cachaça buscando o menino dele com o helicóptero do governo tá vendo ela aqui em escarpos do lago as famas da gandaia agora vem buscar o filhinho é o nosso dinheiro para isso que serve né e vamos continuar pagando imposto lá o meninão de lá dentro do pimentel entrando chegou aqui em escarpos buscou o menino que passou a noite na gandaia e agora tá indo embora buscar o menino dele olha lá ó bom né só quantos mil que será que não gasta para fazer isso mas não é dinheiro dele né ladronel e buscar o filho olha que absurdo quanto não gasta para fazer um helicóptero e assim que buscar o menino cachaceiro virou a noite na gandaia e aí e aí e aí